Música Gente, e a temporada aqui em Castelo Branco, olha, acabou. E agora nós estamos indo para uma outra cidade e você vem com a gente. Eu sou a Rúbia e você está no Morar na Gringa, mudando com a gente. Bora! E então, gente, nós todas as vezes quando chegamos, a casa está um brinco, está ok. E quando a gente vai embora da casa onde estamos, nós também gostamos de deixar assim, ó. Tudo um brinco, tudo ok, está tudo arrumado. Música E, desta vez, nós reduzimos as nossas bagagens. Agora estamos reduzidos a esse carrinho aqui de mão, que a gente ainda vai usar para ir no supermercado. A duas mochilas aqui, ó, cargueiras e uma mala com os nossos eletrônicos. Vamos começar mais essa jornada de conhecer uma nova casa. Bora lá, que a gente tem muito chão para chegar. E mais uma casinha que a gente está deixando. Música Já chegamos aqui, gente, na estação de comboio de Castelo Branco. Olha a nossa mudança. Eu estou feliz porque está ficando menor. Para quem chegou aqui na Europa com quatro malas, gente, naquela época, eu trouxe duas malas. Quatro dessa aqui. E eu trouxe duas malas de 32 quilos. Eu! Agora está sério, está bem mais light. Gente, não traz nada, não precisa de tudo que você acha que você precisa, não precisa. E ainda aqui, tem coisa que a gente vai deixar para trás. Nós estamos levando, porque, por exemplo, a gente comprou uma panela de pressão que está nos acompanhando aqui em Portugal. A Ruba gosta muito de fazer carne na pressão. Mas, quando a gente sair daqui de Portugal, nós não vamos levar, né? Então, isso já pode ficar. Já vai metade de uma mala aqui, só de uma panela de pressão. Mas isso não é necessário. Você se vira bem com duas mochilas grandes. E chegamos, gente, aqui em Belmonte e Manteigas. Mas ainda tem, ó, um bocadinho para chegar na casa. Muita natureza. Muita natureza. Chegamos, gente, na casinha nova. Vamos abrir a porta. Sejam bem-vindos. Mas quer que a gente mostre a casa hoje ou outra hora? Agora! Tive que abrir as janelas, senão ia ficar difícil, mas... Essa aqui é uma pia. Aqui é um fogão. E ele tem uma boca elétrica e três bocas a gás. Aí, alguns utensílios domésticos, uma cafeteira, né? Esquentador de água, torradeira e forninho. Vamos lá. Olha que interessante aqui. Tem lava-louça. Lava-louças. Né? Olha lá. Toda a parte de panela. Uma geladeira grande. A gente já teve uma geladeira dessa marca aqui com... Né? Ó. Beleza. Super legal. Mesinha de centro. Aqui mesinhas com cadeiras. O ar condicionado reversível. Que... O reversível é o que fica quente e frio. Ó. Isso é uma radiolazinha. Isso aqui. Uma lareira. Escadinha. Essa aqui. Essa aqui é a parte aqui de baixo. Toda bonitinha. E agora... Olha a vista. A gente tava conversando com o taxista. Infelizmente... Aqui ardeu em fogo, sabe? Alguns dias atrás. É realmente... É bem impactante. Aí você vê assim, sabe? As partes todas queimadas. Pelo caminho todo a gente foi vendo queimadas. E... É normal aqui em Portugal ter essas queimadas, sabe? O tempo aquece demais. A gente passa dos 40. E... Qualquer coisinha, né? Qualquer coisinha seca já começa a pegar fogo. Então... É... É um grande problema que tem aqui no verão. Não só aqui, né? Nessa região do norte. Mas... Praticamente no país todo. Onde há floresta. Há incêndios. Agora vamos conhecer as outras partes da casa, gente. Vem. Tem a escada aqui. Cuidado. O banheiro é na escada, né? Curioso. Sim, sim. Cuidado aqui pro degrau no banheiro. E o bom é que dentro do banheiro já tem a máquina de lavar roupa. Já vão jogar tudo lá pra ir lavar. E é grande. Olha só. Ui. Tem box. Bem legal mesmo. Olha aqui. A janelinha. Vamos subir as escadonas. Um quadro. Nossa. Uma escada na janela. Sim. Olha só. Tem uma cama grande. Olha só. Tem uma cama grande aqui no quarto do casal. E aqui nessa casa, gente, é um T2. São dois quartos. E as dependências ali da parte de baixo. E o que eu gostei é isso daqui. Eu espero que esse tipo de aparelho seja reversível. Ou seja, que faça o frio. Mas principalmente que faça o pontinho. Porque o inverno tá chegando firme aqui. Agora ali no outro quarto. Agora aqui nesse outro quarto tem duas caminhas pequeninas. Cabe uma família que grande até, né? Sim. Olha, gente, essa pista. Que graça. E ainda, gente, depois dessa portinha aqui. Eu descobri que tem um terraço enorme ali em cima. Vamos lá ver. Olha essa vista. Que delícia. Olha, é pra secar a roupa. Sim, olha só. Ainda tem mesmo aqui na lateral. O que não vai faltar pra mim aqui é varol pra secar suas roupas. Olha que beleza. Gente, sério. Eu tô adorando essa casa. Adorando. E ainda tem, gente, esse barulhinho de um riachinho aqui no fundo. E a internet aqui é razoável. Eu medi agora pouco tava dando 40 megas. Mas agora tá dando 20. Mas tá bom. Tá o suficiente pra gente conseguir trabalhar. Olha.